E chegou aquele momento, good vibes, só que não, né? É hora de saber o que os peões falavam quando o Fernando não tava por perto. Fê, agora é aquela hora que a gente nunca vê, né? Agora você vai ver tudo o que falaram de você pelas costas. Solta aí, vamos ver. Ele vê que esse cabelo colorido, ele gosta desse negócio de pessoa diferente. Hoje eu falei pra ele, falei, olha, não gostei dessa história de você chamar o pessoal dos outros de lixo. Você quando tá com raiva, você fala muita besteira. Ele até me pediu desculpa, ele, ah, eu não queria te magoar, desculpa. Mas pra mim pode os dois dormirem lá fora, Gisele e Gui. Falei, gente, mas que loucura. Ele falou, quando tiver mutirão de novo, pra votar no Gui, eu faço questão de votar no Gui. Você falou pro Fernando quem é o voto, né? Hã? Falou pro Fernando quem é o voto? Falou pra ele. É porque ele espalha, né? Ele vai fazer o quê? Se ele estiver fazendo isso, quem vai se queimar lá fora é ele. O problema é dele. Ele e a Flores são muito boca solta, infelizmente. Eu vou tirar o foco de Sasha, de Zé Love. Com certeza, eu também acho. Cara, vamos pensar, vamos pensar em quem não foi pra roça. Gente, a Flores, o Fernando. O Fernando teve falas extremamente agressivas e machistas pra você. A gente comentou sobre isso. Que ele foi falar da sua roupa, de mostrar o c***, falar do teu caueda, do teu namorado. Foi assim, ele perdeu completamente a razão. Inconveniente. Mentiroso. Xinga muito. Não deixa ninguém falar. Puxa saco do Zé Lúcifer. Por ter inveja de quando eu uso biquíni. Por ter inveja da minha bunda. Homofóbico. Eu falei que ele imitar a minha voz era uma homofobia velada. Ele falou que não é uma homofobia velada. Eu falei da orientação sexual de ninguém. Tá ligado? Que c*** que ele vem me falar, sou casado, rapaz. Vai c***. Eu acho que nessa aí o Fernando sai, mano. Você me acha? Ele vai meter o pé, claro. Você me acha? Eu tô cheio da cara dele. Eu quero ficar se fazendo de bonzinho. Fala. Eu vou botar, mano. Vai sair quem tá humilhando, quem tá oprimindo os outros. Às vezes eu vou botar Juninho. Câmera Trato, tu. E nessa, lixo. Isso é presto. Ele vai sair. O Fernando foi lá? É, falou que parece que saiu. Saiu lá fora que tava cozinhando. Ele chegou e falou assim, é, Flora. Eles não falaram que iam cozinhar agora. Sei que ia falar, não. O Yuri até falou que ia cozinhar, mas eu falei que já ia fazer comida e tal. É, eu sabia que vocês não fazem nada. Eles querem que... Fazer que, olha, só na janta? Vamos fazer a m****, mano. Faz de... O Fernando que é burrinho. Fernando, qual fala que mais pegou pra você? Eu acho que ainda, como eu falei que é uma homofobia velada, é o Sachi imitando minha voz. Que ele fala que não é e eu acho que é uma homofobia velada. As falas da Flora não te surpreendem? Porque ela diz que te ama e tal, mas ali você vê que ela tá te ameaçando. A Flora, ela já recebe falsa de... Placa de falsa desde o começo do jogo, né? Eu acho que ela só não saiu ainda por causa da roça da Gisele. Porque a Gisele pesou muito mais a mão com todo mundo lá dentro. Então ela já tinha conta pra pagar tanto com relação a mim, do Sasha e de todo mundo, né? Então eu acho que ela não saiu talvez por causa do... Você acha que a Flora vai conforme a maré ali no jogo? É, eu acho que ela vai trocando conforme convém com ela. Agora ela tá no Albertina Flor porque ela já viu que o povo do... Que tava com o Zé Love vai sair e o público não é trouxa, né? Então o povo já sabe que ela tá jogando conforme convém. Ô Fê, quem não merece ganhar a Fazenda de jeito nenhum na sua opinião? O Sasha, porque ele não é a grande vítima que ele finge que ele é. E na sua opinião, quem merece levar essa temporada da Fazenda? Olha, eu vou falar pra você, uma das pessoas que tem o melhor coração ali dentro é o Gilção. Gilção? O Gilção tem um coração muito bom, é uma pessoa que se você pensar é nobre, não fala mal de ninguém, tá lá... Não fala, né, no caso? Tem, ele não fala... Por que que ele nunca corrigiu? O Gilção não fala, não fala, ele não faz fofoca, ele come ovo... O Gilção não fala porque ele não fala. Porque ele não fala, ele não come bastante ovo. A Luana chama ele de Gilzão desde o começo do programa. Por que que ele não corrige ela? Ah, porque é capaz de ele corrigir ela e ela falar que é xenofobia. Porque no dia que ele falou o negócio da... Do que ele falou da voz dela, ela falou que ele tava sendo xenofóbico com ela, sendo que ele veio do Nordeste, né? Então, é bem complicado lá que tudo que você fala lá dentro, ou você é machista ou você é xenofóbico. E as coisas que realmente são quando acontece, por exemplo, igual eu falar que o Sachi ficar imitando minha voz é uma homofobia velada. Daí não vale porque as pessoas estão minimizando em coisas tipo pequenas. E aí E aí E aí